Dicas importantes. Primeira coisa, você tem que... Muitas pessoas acham flashcards que você compra até para imprimir. E eu vejo, ok, tem o seu valor. Você vai lá na livraria, na Saraiva da Vida, na Cultura da Vida, e encontra alguns flashcards impressos para você utilizar. Eu não sei se para todo conteúdo. Eu sei que para inglês tem muito, né? Tenha sua validade, mas o ideal é que você faça o seu próprio flashcard. Por quê? Bom, primeiro, é importante você entender a teoria por trás da pergunta que você está fazendo. Então, como eu disse, eu não sugiro você fazer perguntas simples e bobinhas. Mas também não pode ser complexo a ponto que quando você olha a pergunta, nem sabe do que está falando. Então, você tem que fazer uma pergunta inteligente o suficiente, mas não se aprofunde tanto a ponto de confundir. E quando você faz a sua pergunta e você faz a sua resposta, você já está fixando. Porque vamos dizer que eu estou estudando lá e vi que eu não entendi muito bem o conteúdo. Aí eu voltei, ah, isso aqui eu não entendi, mas eu acho que é o tipo de conteúdo que eu vou esquecer no futuro. Sei lá, estou estudando. Vou dar um exemplo bobo aqui. Ah, estou estudando o Brasil é presidencialista. Nossa, isso aqui é muito difícil. Imagina, né? Talvez eu não lembre no futuro. Então, ah, qual é o regime do Brasil? Daí, bota o presidencialista. Essa aí seria bobinho, né? Só que daí eu teria que pensar, o ideal é, enquanto eu estou elaborando, eu fazer, como eu sempre digo, você aprende quando o seu cérebro, quando dá trabalho para o cérebro, quando você faz o negócio ficar complicado. O ideal é que você pegue ali, ah, o Brasil é presidencialista? Vou pegar. Ah, mas que outros regimes tem? Ah, tem parlamentarista, tem monarquia. Ah, quais países são? Então, esse tipo de raciocínio você pode ter quando está fazendo o seu flashcard. Você pode fazer links com outras áreas muito malucas, sem nenhuma relação, às vezes. Eu não estou dizendo que é para você escrever no flashcard isso, mas durante a elaboração você pode fazer essas viagens mentais e quanto mais maluca, mais doida a viagem mental, mais você vai fixar aquele conteúdo. Sei lá, está estudando inglês, nunca viu a palavra Apple, ou imagine, está lembrando, ah, por isso que o iPhone tem o símbolo da Apple, porque a Apple é maçã, ah, tá, é o símbolo da maçã. Sabe, essas viagens mentais total, isso ajuda muito. E você só vai conseguir ter essas viagens mentais, ser ativo no seu preparo, se você fazer o seu próprio flashcard. E daí tem uma outra pergunta. Devo fazer utilizando uma ferramenta no computador ou devo fazer à mão? É muito mais efetivo você fazer à mão. Eu não tenho a menor dúvida, mas eu não sei o seu tempo. Se você é uma pessoa que trabalha, tem cinco filhos, ajuda todo mundo, sei lá, tem um milhão de tarefas para fazer, talvez o seu tempo seja pouco. Aí eu entendo que as ferramentas são bastante úteis. Eu fiz flashcards à mão e fiz flashcards no computador. Eu tinha os dois. Aí depende de pessoa para pessoa. Do computador eu gostava que dava para usar um celular e olhando e tudo mais. No próprio celular você utiliza ferramenta ou um tablet dá para utilizar também. E o em papel eu utilizava mais em casa, ok? Então o ideal é que você faça o seu próprio flashcard para você entender o que está fazendo. Para durante a elaboração você já estar entendendo o que está por trás dessa teoria. Vamos para a próxima dica. Como eu já meio que dei uma dica, né? Que é que você tem que ter um aprendizado ativo. O grande problema na preparação para tudo no Brasil, não só para concurso, mas para a Enem, para a vida, é que a gente acha que o aprendizado vai entrar na nossa cabeça de uma forma passiva. A gente acha que vamos sentar numa cadeira e o professor vai falar, vai abrir um negócio, um funil aqui e a informação vai entrar. Não, isso nunca vai acontecer. Eu acho que até os professores imaginavam isso no passado, porque eu não sei. Você precisa ser muito e muito ativo no seu aprendizado. Você tem que fazer um exercício mental, você tem que prestar atenção. Você tem que linkar ideias, fazer atalhos neurais. É assim que se aprende. Quando você consegue juntar a sua viagem para o Maranhão com o Direito Constitucional, aí você realmente está aprendendo. Por quê? Porque você linkou informações totalmente malucas. Ah, como é que eu faço? Sei lá. Lá no Maranhão viu uma situação que aplicou no Direito Constitucional. Não sei. É aí que você consegue realmente aprender. Ok? E quando eu digo viagem mental, eu digo viagem mental mesmo. Quanto mais maluco, mais associativo, mais você vai gravar. Testa aí. Eu diria assim, testa. Tenta fazer essas associações malucas.